Pode, voltamos, pessoal. Agora, ela vai escolher... Vamos escolher a primeira tiara, Lulô. Mostra pro pessoal suas tiaras. Essa daqui é de um batalhão. Você vai com qual? Essa, pessoal, ou da outra? Mostra pra elas a outra coroa. Não, não é essa outra que a avó te deu. Ah, eu tô vendo a coroa. Ó, mostra pro pessoal como é que é. Qual das duas você vai usar? Essa. Ah, da Elsa. Tá. E a maquiagem? Vou com duas pulseiras. Você vai com pulseira também? Ah, legal, bonita. Minha amiga me deu. Então, você já põe aqui, ó, perto do vestido. A tiara também. A tiara não põe. Dá, pode põe. Isso. E a maquiagem? A maquiagem eu vou fazer agora. Agora? Então faz a maquiagem. Que cor é essa? Rosa. Olha no espelho. Olha no espelho. Eu acho que eu tenho que abaixar. Abaixar? Mostra pro pessoal como é que tá ficando. Vamos ver. Dá pra ver maquiagem aí, pessoal? Dá. Vai, deixa eu fazer maquiagem. Hoje é a festa da Lolo do dia das crianças. Aí tem que ir fantasiada. Aí ela vai fantasiada de Elsa. Ah, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Esqueceu. Esqueceu, né? Agora eu vou usar o verde. A gente já volta, pessoal. Vou passar o vermelho, mas... Qual o vermelho que você vai passar? Hum! Vai, pode passar. Isso. Deixa eu ver. Olha pra mamãe. Tá ficando linda.